Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Bolsonaro News, tá ok gente? Se inscrevam nesses dois canais, é muito importante, sejam muito bem-vindos. Lembrando que nós temos live no canal Brasil no Ponto News toda segunda, quartas e sexta-feira a partir das 19h. Então, senta o dedão no like, compartilhando, se inscrevendo, é muito importante. O seu compartilhamento, a sua inscrição, tá ok? Preparado aqui, vamos à luta aqui. Então, luta não, coisa boa. Então, nesse lado aqui nós estamos no Bolsonaro News e desse lado aqui nós estamos no Brasil no Ponto News, que é o canal oficial aqui do Brasil, tá ok gente? Canal que é audiência total aí, tá ok gente? Então, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que estão aqui nesse exato momento. O som tá tudo legal nos dois canais, nos dois assistentes aqui, bacana. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Muito obrigado às pessoas que na última live aí, rebentaram aí na live, eu tenho bastante visualização. Infelizmente, tem alguns contratempos que eu não vou falar o que acontece, tá dizendo aí, pela plataforma, tá dizendo? Mas tudo bem, agradecemos aqui o YouTube aqui que leva nossos vídeos cada vez mais longe, tá ok? Então, like e compartilhamento. Na descrição do vídeo, tem um pix, se você puder ajudar o canal, ajude. É muito importante, nós precisamos de ajuda, porque é jornalismo independente, não. Aqui nós não aceitamos o negócio de mimimi, governo querendo oferecer pra gente falar bem de governo, alguém falando aqui, ah não, entra na prefeitura aí, pede que ele vá falar bem do governo. Aqui não tem negócio disso não, aqui a gente fala a verdade. Aqui ninguém quer dinheiro de ninguém. É independentemente, independente, tá ok? Inscreva-se, compartilha aquele like, é muito importante. Lembrando, que nós estamos no seu WhatsApp, é só você abrir lá no WhatsApp, na parte de baixo, vai lá no mais. Lá você vai ter uma parte que diz assim, é no mais, aí vai aparecer. Bota o mais, aí você procura, brasil.news, tá lá o nosso canal. Tá ok? Matéria, divulgação, vídeo, tem tudo lá. Inscreva-se, compartilha aquele like. Dê opinião pra gente aqui. Nosso canal, a gente aceita opinião pra que a gente possa levar a nossa voz cada vez mais longe. Então, quando você dá aquele like, isso aqui significa que os algoritmos do YouTube dizem que outras pessoas precisam ver aquele vídeo. É um conteúdo bom, bacana. Escreva-se, compartilha. Tem um vídeo que eu postei hoje pela Paz da Manhã, da visita do Bolsonaro lá em... Lá na Bahia, tá ok gente? Eu ponho esses vídeos, vou explicar por que eu ponho esses vídeos. É porque pra você ver, que às vezes o vídeo passa rapidinho, ele já tá numa outra missão, mas a gente coloca esses vídeos pra pessoa não esquecer que o Bolsonaro, ele conquistou o Brasil inteiro. Ele tá viajando de tudo em quanto é lado, de ponta a ponta, do Rio Branco, Amazônia, Rio de Janeiro, Pará. De tudo em quanto é lugar, você vê o Bolsonaro. Então, eu peço aqui com todo o carinho do mundo que não podemos esquecer que nós passamos quatro anos de benefícios. E hoje, quem tá de aniversário é o pai da mentira. É o Larapio, que mente tanto que hoje, no Brasil inteiro, foi o assunto mais comentado no Brasil inteiro. O dia do Larapio. Você sabe de que eu tô falando, né? É o cara mais mentiroso que existe no Brasil. Um cara que vem com nenhum projeto pro Brasil, não tem projeto nenhum pro Brasil. Esse cara quer, de qualquer jeito, fazer o Brasil afundar. É tá afundando, né? Mas nós não vamos deixar isso acontecer. Porque o brasileiro é de fibra, é forte. E o povo brasileiro aprendeu que quando mais se mente, ele não terá o voto dessas pessoas durante as eleições. Principalmente o nordestino. Chamar atenção para o nordestino. Que ele disse que ele é dentro de rola no Nordeste. Veja o que acontece na Bahia. São 20 anos de PT e lá é um dos países mais pobres do Brasil. Me escuta. Mas é outro país. Maranhão. Flávio Dino, hein? Pompá, que fez tudo. Maranhão é do tempo... A H... A H... A H... Sabe o que é? Mais ruim. A história do Maranhão entre o Fábio Dino e o Maranhão é muito complicada, tá dizendo? Porque são pessoas que não estão nem ligando para o país. Tá aí. Ele não seria eleito para o STS. Mas o Davi, o Columbre, né? Que é o presidente lá da CCJ, que não sai daquilo ali. Ali é o cantinho dele dele fazer as atrocidades dele. Agora ele gosta de fazer. Ele fica naquele lá escondidinho e quer ser presidente do Senado. Vou te falar uma coisa. Se sair o Rodrigo Pacheco, fica o outro lá. Davi Ocolumbre, que já foi presidente do Senado. Ela é uma troca de favores aí, porque todo mundo tem um rabo preso com o STS. Todo mundo tem. Não adianta. Não adianta mudar. Não mudar para melhor. Tem que mudar, botar pessoas com sangue novo. Sangue novo ali, para que possa resolver. Vê o que aconteceu com a CCJ ali, o pessoal que entrou do PED. Já está mudando tudo. Nícolas, a outra menina lá que entrou lá. Quer dizer, está na hora de a gente mudar esse país, gente. A mudança. Veio no Jair Bolsonaro. Nós tivemos esse desastre no meio do caminho. Que foi a entrada desse larápio aí, que não deveria entrar. Mas, porra, o cara ganhou com 60 milhões de votos. É verdade? Ganhou com 60 milhões de votos. Onde está esses 60 milhões de votos é que ninguém sabe. Segundo o povo brasileiro, ninguém sabe onde está 60 milhões. Porque se tu combinar com o povo brasileiro, chamar MST, chamar, pagar mortadela, pagar 30 reais, pagar 30 contos para todo mundo aí, Você não vai ter ninguém. Cara, não vai ter ninguém. Porque o povo se cansou de tanta mentira. O povo brasileiro não aguenta tanta mentira. Tanta desorganização nesse país. Tudo que o Bolsonaro fez de bom foi... Hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe. Quantos ministros teve no governo do Bolsonaro? Ninguém sabe do Lula. Quantos ministros teve no governo dele? Quantos tem? Para que tanto ministério? Apenas para agradar os amigos? Cara, teve o Macron. Não teve ninguém para receber o Macron lá em Brasília. Entendendo? Esse cara, ele está de olho nada mais do que da Amazônia. Ele veio por aqui pelo Pará. Ele veio por aqui pelo Pará. Ele veio pelo Pará. Pelo estado do Pará. Ele não foi capaz de vir para São Paulo, Rio de Janeiro, direto. Não. Ele foi lá para o Pará. Por quê? Interesse na Amazônia. Interesse na Amazônia. Esse Macron é cobiça. Isso é cobiça. Entendendo? Quer cobiçar a Amazônia. Só que tem que ir à Amazônia, segunda informação dos brasileiros. Tem mais isso. Vergonhosamente, né? Essa cobiça do Macron é inescrupulosa. É inescrupulosa. Ele quer qualquer coisa. Agora, entendendo? E agora, o Larato resolveu arranjar uma briguinha lá com o... Você sabe que é tudo mentira, né? Você sabe que é tudo... Eu vou falar uma coisa aqui. É tudo mentira. Briga dele com o Nicolás Maldura. Ah, não. Porque a eleição tem que ser isso aqui. Cara, a eleição aqui no Brasil só não é pior. Porque os brasileiros não aceitam esse tipo de coisa que acontece na Venezuela. Porque lá, eles nem colocaram ninguém. Pô, é, não. Porque tem que botar a pessoa lá. Meu amigo, isso é mentira. É uma briguinha ali de mentira. Estão errados no lugar errado. Você tem que estar na Globo Lixo, trabalhando na Globo Lixo. Você tem que estar na Globo Lixo, trabalhando lá. De novelinha, de ator, de novelinha de mentira. Está no lugar errado. Aqui a coisa é séria. O Brasil é coisa séria. Não é de brincadeirinha, não. Não tem briguinha, não. Mandar notinha lá para o outro, não. Aqui a coisa é muito séria, meu amigo. Vamos lá. Muito boa noite. Vamos lá, então. Muito boa noite. Agora, 19h46, quase 47h no horário de Brasília. Começando essa transmissão ao vivo, tanto do canal Brasil.no.news, quanto do canal Bolsonaro News. Inicialmente, peço o like, peço o compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo. Porque a gente retransmite essa live em outros canais bolsonaristas que se encontram aqui, ou aqui, na descrição. Estamos em transmissões simultâneas. Canais desses que colocam Deus, 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 Deus. O bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo da segunda, quarta e sexta, por volta às 19h, no horário de Brasília. Por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live que promete, promete muito. Primeiramente, vai falar sobre a ida de Jair Bolsonaro ao sul do Brasil. Em seguida, a gente vai falar sobre a votação, o julgamento que pode caçar Sérgio Moro. E por fim, a gente vai falar sobre uma pesquisa que torna Bolsonaro líder, líder, mesmo inelegível. É, vai vendo, Brasil. Mesmo inelegível, Bolsonaro me der uma pesquisa aqui que a gente vai traçar aqui, em instantes, a fonte. Tá ok? Enfim, dito os temas, vamos à oração. Vamos lá, meus amigos. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Vamos à oração aqui, pega sua Bíblia e vamos orar o Pai Nosso, que é muito importante. Vamos lá, gente. Pai Nosso, que está no céu, santificado em Vosso nome, é nosso, vosso reino, seja feito em Vosso vontade, assim na terra como no céu, por nós de cada dia, não dai hoje de perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós tenhamos ofendido. E não nos deixem cair em tentação, mas livramos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, hoga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém e amém. Seja muito bem-vindo. A oração dita é muito importante, o seu compartilhamento, a sua inscrição. Canal de Direito, que apoia Jair Messias Bolsonaro. Bandeira verde, amarela e jamais... Aqui não tem negócio de vermelho, não. Vermelho é só onde vemos. Joguei todas as camisas minhas que eu tinha aí fora, vermelho. Inscreva-se, compartilhe, aquele like é muito importante. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos ao primeiro tema desta live. Em Santa Catarina, Jair Bolsonaro avisa que não irá desistir do Brasil. Nunca. O presidente fez declarações durante ato, neste sábado. Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro, neste último sábado, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que não irá desistir do Brasil. Ele fez declarações durante ato em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Bolsonaro também agradeceu aos apoiadores. Ele viajou para a cidade catarinense na última quinta-feira para passar o feriado de Páscoa. Show! Então, enfim, antes do ato, Bolsonaro reuniu-se com o governador de Santa Catarina, o Jorge Melo. O senador Jorge Seif também participou. Além dele, o prefeito de Balneário Camboriú, o Fabrício Oliveira. Enfim, já li toda a matéria aqui. Enfim, pode mostrar a matéria. Isso aqui trazemos as nossas opiniões iniciais. A matéria está aqui no Pleno News, está ok, meus amigos? Aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou levar até aqui para depois não falar que é fake news, gente. E mostra aqui. Mandar um grande abraço para o pessoal do Pleno News. Pleno News aqui no Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Está ok, gente? Dois canais aqui. Vamos lá. O que é que eu tenho para falar sobre isso? A importância, eu já vi o vídeo do Bolsonaro. A importância que isso tem para os brasileiros. Por quê? Ele estava lá, não desista do Brasil. Ele nunca falou que vai desistir do Brasil. É porque é uma perseguição implacável contra o Bolsonaro. E quanto mais bate no Bolsonaro, mais ele cresce. Essa é a verdade. Entendendo? Quanto mais ele cresce. É um erro que tem aí é de achar que o Lula venceu as eleições. Tudo bem. 60 milhões de votos. Venceu com 60 milhões de votos. Mas ele não tem capacidade, vou dividir com ele aqui, o Larap, que é o dia dele hoje. É o dia dele. Não, se ele botar, se ele botar, eu vou fazer um negócio aqui. Será que ele coloca 10 mil pessoas aqui na Candelara, lá no reduto deles, onde eles gostam de fazer ali? Fazer manifestação? 10 mil pessoas? Eu pediria aqui para ele botar 10 mil pessoas. E vai ter manifestação em breve, a gente já está sabendo ali por terceiros aí, manifestação em Copacabana, gente. Aguarde aí as novas informações sobre essa manifestação em Copacabana. Aguarde um pouquinho aí, que a gente vai organizar essa manifestação. Vamos saber de mais informações sobre essa manifestação da direita, lá em Copacabana, a favor da liberação, a favor do ineligibilidade, que o Bolsonaro volta a ser elegível, tá, gente? Inclusive, tem uma informação importante aí, que o Toffoli, o Toffoli, né? Ele é a favor que anule tudo, tá? Tem essa informação que a gente tem no final de semana aí. E ele é a favor de anular, várias. Ele já doutou que vai anular tudo ali, para que o Bolsonaro possa concorrer às eleições. Então, vamos aguardar mais um pouquinho aqui, que a composição do TSE vai mudar. Inclusive, todo mundo que mudou ali era preciso ir para casa, descansar, porque já fizeram muitas, muitas coisas, muitas fake news ali. Fizeram muita coisa errada. Não. A Dilma, ele liberaram. O Bolsonaro não pode. Porque a Dilma deu pé da lada fiscal, você sabe disso. E outra coisa, botaram o Dilma lá para dentro do mato, não sabia nem falar inglês. Que era, antigamente, para ser presidente de banco, esse tipo de banco, tinha que saber inglês fluentemente. Mas botaram lá para dentro do mato, está tudo bem, pô. Está bom, bota para lá, joga para lá. Está ganhando dinheiro milionário aí, sem saber falar inglês. Vai vendo, Brasil. Esse é o Brasil atual que está aí. Esse é o Brasil que está atualmente. Até hoje, eu estou esperando por um projeto. Projeto dinâmico. Projeto forte. Um projeto que diz assim, pô, nós lançamos isso aqui. Como o projeto do PIX, do Banco Central, através do Bolsonaro. Entendeu? Em breve, eu estou soltando um vídeo aqui, que o Bolsonaro fala tudo sobre, é... Tudo que foi feito ali, que não é narrativa, é verdadeiro. Taciso, Água pro Nordeste, o PIX, ele fala disso aí. Em breve, eu vou soltar esse vídeo aí para você. Que ele fala tudo isso aqui. E não é narrativa, é verdadeiro, mano. Quando se fala a verdade... E aí, meu amigo? Ah! A esquerda se rói, porque na verdade eles querem que o... 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 Fale toda a verdade. Foi tudo, fizeram tudo contra o Bolsonaro. E agora em Santa Catarina, ele esteve lá. Parabéns ao presidente Bolsonaro, esteve lá. Foi milhares... Andou até de jetisqui lá. Milhares passou o final de semana lá. Com o povo catarinense. Que é o estado mais seguro do Brasil, tá? De passagem. É o estado mais seguro do Brasil. Onde... Tu sabe, né? É isso. É o estado mais seguro do Brasil. É o estado de Santa Catarina. Tá ok? Tá ok, né? Então, é o que eu tenho para dizer. Parabéns ao presidente Bolsonaro. Parabéns a toda a equipe. Inclusive, o filho dele lá. Eu vi o filho dele dando entrevista. Assinando lá. Porque já tentaram tudo enquanto foi forma... Até para o filho do Bolsonaro aí, que gosta de cartão de crédito, banco, uma coisa assim. Tudo eles tentam. Joia. Baleia. Meu Deus do céu. É uma vergonha. Enquanto isso, o país está aí. O país está aí. Tudo caro. Arroz caro, feijão caro, carne cara, peixe caro. Tudo caro. Ovo de páscoa caro. O povo brasileiro é que é resiliente, ele é forte. E não deixa cair, não. Entendeu? Não deixa cair. Mas, o cara veio para mim e falou. Pô, cara, eu comprava três carrinhos de mercado no final do mês. Enquanto eu levando uma cestinha só. Entendeu? Felizmente, eles fizeram ela. Colocaram esse bando de larato lá. Que está aí a pesquisa aí. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Entendeu? É vergonhoso nós ter esse tipo de governo no nosso país. Governo que só pensa no seu bolso. Não pensa no povo. Ciro Gomes falou que o negócio está de vento e poupa já com o negócio despecatório aí. Segundo o Ciro Gomes. Sabe tudo. Sabe o que já esteve lá. Ele já foi ministro da Fazenda, sabe o que está acontecendo. Então, eu peço para vocês aqui, gente. Não podemos desistir do presidente Bolsonaro. Não podemos desistir do nosso Brasil. Entendeu? Veja como é que está os outros listados aí. Entendeu? E vou falar mais uma coisa. Vou chamar a atenção para uma coisa aqui. Novamente para a Polícia Federal. Gastaram quase 5 milhões lá no negócio do presídio lá de Monsoró para tentar prender os bandidos e não prenderam ninguém. Perderam os fugitivos lá do negócio e não prenderam ninguém. Então, é uma mentira dizer que o presídio de segurança máxima é de segurança máxima. Mas não é. Os caras fugiram com alicate, cara. Fugiram com alicate. Com alicate, nada. É vergonhoso o que aconteceu aí agora. E outra coisa, vão ter que utilizar isso durante a campanha. Os caras já estão no Rio de Janeiro há muito tempo. Estão voando por aí. Estão voando até de... Esses caras que saíram de lá, já passaram junto com a polícia ali disfarçados. A polícia nem viu. Vai ver. É, mas estiveram perto. Por quê? Teve a história lá do drone, né? Quando o drone detectou o negócio de temperatura. O drone caiu. Que vergonha. O drone caiu. Teve tudo isso. A polícia... Essa polícia nacional, isso é uma vergonha também. Sabe por quê? Estiveram aqui... Ninguém vê. Estiveram aqui no Rio de Janeiro. Ninguém vê ele em lugar nenhum. Até porque não conhece a cidade. Não conhece a geografia do Rio de Janeiro. Como é que manda uma polícia que não sabe nada do Rio de Janeiro? Para ficar dentro de gabinete? É muito fácil. Forte é aqueles que... Polícia militar que vai para a rua e não sabe se volta. Está entendendo? Está entendendo? Forte é o Derrite lá em São Paulo. E os Citarcísio que estão fazendo um excelente trabalho. E o governador Cláudio Castro tem que se inspirar nisso aí. Nos caras. Não é tirar mérito de ninguém, não. É fazer a coisa certa pelo lado certo. Contra isso, nós temos uma prefeitura aí. Uma prefeitura. Olha só o que vai acontecer no Rio de Janeiro. Nós vamos pagar essa conta, tá? Vamos pagar uma conta. Nós vamos... Vai vir aqui o Copacabana. Presta atenção no que eu vou te falar. O show da Madonna. De graça. Grátis. Inteiramente grátis. Agora, Eduardo Paz vai pagar do bolso dele? Ou ele está começando a fazer campanha eleitoral antecipada? Com o show da Madonna? Porque ele vai estar lá de chapeuzinho e rebolando em cima do palco, né? Vai fazer isso. Chapeuzinho de pata na cabeça e rebolando em cima do palco. É verdade isso? Então é isso, gente. O show da Madonna, de graça, quem paga a conta são os otários aqui. Vou falar assim. Quem paga a conta somos nós, tá entendendo? Que sai do nosso bolso esse dinheiro. Vai vir de graça? Meu amigo, a dona não sabe fazer nos Estados Unidos para fazer um show de graça em Copacabana. Vai ver. Isso é uma mentira, rapaz. O show será pago, mas pelo povo carioca. Vai ser de graça? Ele vai dizer que é de graça. Ele tirou dinheiro de onde para pagar? Ele tem dinheiro do bolso dele? Só quem pagou o carro de som que foi lá da Avenida Paulista com o próprio dinheiro foi Silas Marafá. Aí mostrou e recebe o pagamento. O Eduardo Paz vai pagar? Não vai pagar. O povo não precisa disso, Eduardo Paz. O povo precisa de comida barata no mercado. Isso precisa. De ruas bem asfaltadas. De rua quando chove, não encher o Rio de Janeiro. Isso precisa. Não o show de Madonna. Madonna que passa o show dela para lá. Casa privada. Aqui não. Rua bem asfaltada. Trânsito legal. Certo? Trânsito bacana. É. Via desobstruída. Está entendendo? A prefeitura está para isso. Cuidar da praia. A limpeza, a sujeira. Está entendendo? Limpa. Nossa, é mundito que fica Copacabana, que fica Barra da Tijuca. Fica outros lugares aí. Está entendendo? O que, meus amigos? Então, é desabafo que a gente vê o dia a dia. Enquanto isso, o cara vem trazer o show da Madonna para Copacabana. Meu Deus do céu. Quem paga a conta é o atalho, o povo. Vão de graça, vão se divertir. De todo o estado vai vir todo mundo. Só que vai pagar a conta é os cariocas. Que estão sofrendo aqui com falta de água, de qualidade, com falta de luz, que a luz falta toda hora na rua. Está entendendo? Chuva, quando chove, enche toda a cidade, que é uma porcaria. As praias, uma imundície, tá? Enquanto isso, ele vai para cima do palco, rebolar em cima do palco, e trazer o show da Madonna. Amigo, não quer ser criticado? Fique em casa e deixe o povo trabalhar. Lembrando que esse mesmo Eduardo Passos, lembra, ele fechou a praia durante a pandemia, lugar onde você não podia tomar sol, que o sol é benefício para o seu corpo. Só lembrando disso, só uma deixa que eu estou dizendo aqui. Quem vai vir para o show no Rio de Janeiro, aqui, não pensa que você vai vir de graça não. Quem vai pagar essa conta aqui é o povo carioca. Quando esse dinheiro poderia ter benefícios melhores na saúde, a segurança poderia trabalhar o guarda municipal pago, mais bem pago, tá entendendo? É mais ou menos isso. As ruas bem limpas, bem organizadas, tá entendendo? Essa conta vai vir depois. E eu quero que, eu quero, vamos usar isso durante a campanha, tá entendendo? Porque é vergonhoso, mas tem uma cidade que está, aí uma segurança, inacreditável a segurança no Rio de Janeiro, inacreditável. O Rio de Janeiro se tornou, esse, esse, esse negócio, é inacreditável. A segurança está péssima, lixo no Rio de Janeiro. Não é pelos policiais, não. É pelo judiciário, é pelos governos que não estão nem aí, é pela prefeitura que não está, a rua toda suja. Eu vou mostrar para você, eu vou ter que, vou ter que descer, vou ter que sair, sair fazer, descer para, eu mesmo vou fazer. Como repórter, vou fazer uma entrevista com várias pessoas na rua para mostrar a lixarada que tem em uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. Em breve, eu trarei esse vídeo para vocês aqui, promessa, tá? Em breve, estarei trazendo esse vídeo para vocês aqui, mostrando a ignorância de um prefeito, onde não está nem aí para a população do Rio de Janeiro, e vai trazer show da Madonna para Copacabana. Vou te mostrar para vocês. Primeiramente, dizer que Bolsonaro continua sendo protagonista do cenário político mesmo inelegível. Porque por onde passa é aclamado e não foi diferente no Sul, onde esteve discursando sobre liberdade. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Dizia a frase de Thomas Jefferson, né? Nunca tivemos um presidente que defendesse tanto os valores cristãos quanto Bolsonaro. Afinal, a liberdade culto compõe um dos direitos, um dos direitos democráticos. Não existe democracia sem liberdade e vice-versa, né? Não existe liberdade sem democracia. Agora, por que não desistir do Brasil? porque o Brasil está entregue aos comunistas atualmente. Quando eu falo em comunistas, digo sobre Lula e seus ministros que, na verdade, são militantes. Para que 38 ministérios? Cadê os 60 milhões do LARAP? Né? Mas não desistir do Brasil também faz parte de uma resiliência do Bolsonaro diante dessas adversidades atuais. Chega desse desgoverno, né? É impeachment para ontem do LARAP, né? Que deve estar comemorando pelo seu dia, né? Afinal de contas, dia primeiro, dia da mentira, mentir está no DNA do LARAP, né? Enfim, prestar meus parabéns ao Bolsonaro, né? Por continuar na política, né? Lugar ao qual ganhou notoriedade e quem deve responder pelos seus crimes é Lula e na cadeia. Então, meus amigos, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu like, o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live aqui no canal Brasil no Ponto News toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. A gente pega os outros canais parceiros nossos e sempre coloca um canal a mais aqui para que essa live chegue em mais pessoas. Então, dedão no like, compartilhamos. Hoje nós estamos Brasil no Ponto News e estamos aqui no Bolsonaro News uma homenagem ao presidente que aí me seja Bolsonaro. Ok? Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, vamos aqui para uma palavra do Senhor Jesus Cristo que está na Bíblia, lá no Salmo 57, versículo 7. Está ok, gente? Vamos lá. Portanto está no meu coração o Deus preparando este meu coração contrário ao Salmo Direio Salmo Direio Salmo Diário de Salmo Diar-se Salmo Diar-se Está ok, meus amigos? Este Salmo está no Salmo 57, Salmo 57, versículo 7. Está ok? Se inscreva, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live. Temos live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir da liga, nove horas. Se quiser ajudar o canal, se você não ouvir, tem um pico, você pode ajudar. Lá tem uma série de vários outros canais que você pode entrar lá, escolher um e se inscrever lá. É muito importante. Essas inscrições são canais parceiros nossos aqui que levam esse canal adiante, com certeza. Até porque nós não temos apoio, nós fazemos jornalismo independente. Aqui não tem apoio de ninguém, a não ser dos patriotas e das pessoas que estão sempre aqui com a gente e dos outros canais que estão sempre aqui com a gente. Está ok? Escreva e compartilhe. Vamos lá. Exato. Vamos ao segundo tema desta live, TRE do Paraná inicia julgamento que pode caçar o mandato de Sérgio Moro. Matéria do Hora Brasília, na tarde da segunda, o TRE do Paraná iniciou o julgamento da ação que pode resultar na caçação do mandato de Sérgio Moro, acusado de abuso de poder político, poder econômico, na verdade, nas eleições de 2022. as denúncias partindo tanto do PL quanto do PT, quanto do PT. Alegam que Moro realizou gastos excessivos durante pré-campanha acusações estas negadas pela defesa do senador. Enfim, matéria que está no jornal Hora Brasília. Vamos seguindo aqui para a segunda matéria? Vamos lá, então, relator vota contra a caçação de mandato de Moro. O julgamento é suspenso. Senador pela União Brasil do Paraná é alvo de ações movidas pelo PT e pelo PL. Matéria que está lá na revista Oeste, não vou me delongar quanto a essa matéria, mas está lá na revista Oeste repetindo. Enfim, pode mostrar a matéria e seguir traindo as nossas opiniões. Está ok, meus amigos? Então, a matéria está aqui, a primeira matéria, tem duas matérias no Hora Brasília, um no Hora Brasília, está aqui, e a outra está aqui na revista Oeste. Um grande abraço para o pessoal da revista Oeste que acabou de fazer live também agora. O relator vota contra a cassação de Moro, está ok? Vamos embora aqui. Então, eu vou começar com essa eu, pelo relato, eu vi uma parte do vídeo lá, aliás, eu vi o início na hora que o relator estava falando porque o cara que acusou lá, acusou de tudo enquanto foi jeito, mas aí a narrativa, aí veio o relator ao contrário do que estava acontecendo e mostrando com um fato mais relevante. Então, eu tenho quase certeza que o Moro não vai ser cassado, não, tá? Vai ser uma batalha judicial, aí eu tenho quase certeza que ele não será cassado, porque, geralmente, todo mundo esperava que o relator ia continuar acusando, que ia ter uma acusação antes, ele ia continuar acusando, mas eu acredito que ele não será cassado, entendendo? Por quê? Se você, o pessoal dizer que ninguém aqui, como eles falaram lá que o Sérgio Moro queria notariedade em canais de televisão, essas coisas todas, cara, todo mundo conhece, todo mundo do Brasil inteiro e do Rio de Janeiro ao Iopó, todo mundo conheceu o Sérgio Moro pela Lava Jato. Então, não vem com historinha, falar isso, eu não estou defendendo o Sérgio Moro, não sei lá, mas estou pela realidade, todo mundo conhecia ele. Depois, ele virou ministro da Justiça, do governo Bolsonaro, depois houve aquele desentendimento lá com o Bolsonaro, com todo mundo ali dentro, entendendo? Mas, em si, nós não podemos esquecer que ele foi o único que o cara meteu o Lula na cadeia, tá? Vamos lá, vou repetir novamente, ele foi o juiz com fatos e milhões devolvidos para os cofres públicos que meteu o Lula na cadeia, tá? Meteu na cadeia, ficou lá numa prisão, lá na polícia, mas ficou na prisão, tá? Isso aqui ninguém vai esquecer, não tem borracha que apague isso, não. Agora o Lula veio, na época, ele veio falar que a ONU tinha o inocentador, mas a ONU mora, manda aonde? O Lula foi condenado por três instantes, primeiro, segundo, terceiro instante, todo mundo votou pela condenação dele. E aí? Tô mentindo? Então, só tenho que falar uma coisa para você, nossa política, ela é muito podre, é suja e corrupta, tá? podre, suja e corrupta. Sujeira tá em tudo e em qualquer lugar na nossa política, tá entendendo? Sujeira. Corrupta, que não pode ser, não pode ser não, porque a verdade é que ele não gosta de uma pessoa que seja honesta, ele quer um corrupto lá dentro, então, fazer o quê? Vamos lá, o cara ganhou com 60 milhões de votos, vamos ver até quando vai isso aí? que eu vou da mesma linha que o Bolsonaro falou, o tempo vai contar a verdade de nossa realidade um dia que aconteceu, tá? a gente só fala isso, então, o que é que eu tenho para falar sobre isso? O relator, geralmente quando o relator, ele, quando o relator, ele, defendeu ali o Sérgio Moro, eu percebi que ele está com fatos e verdade ali, e eu acredito que o Sérgio Moro não será cassado, pelo quê? Porque agora vem os outros votos, foi suspenso, mas vem os outros votos, eu acho que todo mundo vai seguir o relator, isso aí vai ter uma batalha judicial ainda pela frente ainda, só começou, começou hoje, entendeu? Mas é isso, eles cassaram o Deltan de Nayó, por quê? O Deltan de Nayó era o... como é que é isso? Ele era da... Ele era acusador ali e descobriu muitas coisas, tá entendendo? Ele era do Ministério Público, então, ele descobriu muita coisa ali errada e fez muita gente devolver dinheiro e levou muita gente para a prisão, como o José Disseu, o Palocci, o Lula, todo mundo do PT ali foram para a cadeia, tá entendendo? Essa é a verdade. Não tem como dizer que é mentira. Até hoje responde para o processo, tem uns até que estão com o turnê acelerador elétronica ainda, lembra? Todo mundo, até o Genuíno, eu acho que também foi, todo mundo ali. Teve o parente do Genuíno aí, que é o Zé Guimarães, eu acho que esse cara aí, ele é aquele que ador com o dinheiro na cueca, o assessor dele com o dinheiro na cueca aí, foi um negócio muito estranho, mas tudo bem. Teve o Jardel Vieira Lima com 51 milhão no apartamento, tá solto, aí tá solto. Aí é o que eu te digo, por que que essas pessoas não estão presas? Tem um bom advogado? Por que? Aquele apartamento com malas e malas de dinheiro. Na época, esse cara era vice-presidente da Caixa Econômica do governo do Arápido. Mas, infelizmente, nós estamos, a nossa política, ela é podre e corrupta, entendeu? Podre e corrupta. Brasil, falou de juiz, falou de eleição, o cara só vai lá por corrupção. E tem que entrar no esquema, porque no esquema, se não entrar no esquema, um abraço, tá? É assim, mais ou menos isso. Entendendo? O Cajuru, me lembro desse Cajuru, falou que Gilmar Mendes era isso, era aquilo, o outro, falou, tá quietinho, não fala nada, quietinho. Ah, não falou mais nada. É senador, tem direito a falar, não fala mais nada, ficou quietinho. Falou que era isso, que... tá aí, não fala mais nada. Meu amigo, vai pra ali, muda o tom, pergunta pra esses ministros que foram lá pro STF, indicado por Bolsonaro, todo mundo tá quietinho, ninguém fala nada. porque tem que entrar na panela, cara. A panelinha é feita pra isso. Se não entrar na panela, você fica lá pro escanteio, ninguém chama pra nada. Isso aí. Esse é o nosso Brasil, tá entendendo? Agora, em relação ao Sérgio Moro, eu tenho certeza, quase certeza, que ele não será cassado. as acusações são muito fracas, essa é a verdade. Pelo que eu vi hoje, um acusando, o relator, ele foi com detalhes, foi técnico ali, negócio. Então, se ele faz isso, é porque tem provas que não aconteceu nada daquilo. Então, o PL, tudo bem que ele entrou na justiça, mas, naquele momento, era o momento mais complicado, tá entendendo? Agora, a história é diferente do PL. Mas eu espero que, que seja o que Deus quiser, que vamos usar, vou falar pro Sérgio Moro aqui, usa isso. Lá em Lucas 22, 42, diz assim, que seja feita a vontade do Senhor, e não a minha. Sérgio Moro tem que falar isso. Seja feita a vontade de Deus, tá entendendo? Porque parece que se for caçado, vai ter que ter uma outra eleição, uma coisa assim. Vamos ver. Vamos ver. E vai dar tudo certo aí, é muito bom isso aí, é muito bom ouvir pessoas. Mas eu acho que ele não será caçado, porque o relator votou contra o afastamento dele. Se inscreva, compartilhe, dá aquele like, é muito importante. Live nesse canal, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19h, senta-te no like. Primeiramente, é preciso separar o Sérgio Moro da Lava Jato, o Sérgio Moro, ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Ele prestou um baita serviço ao Brasil, prendendo Lula. Isso é verdade. mas se desmoralizou, saindo da forma que saiu do governo Bolsonaro. Não sei se ele será caçado. Essa que é a verdade. Não sei se ele será caçado. Mas falando sobre a pessoa, Sérgio Moro, posso associá-la a um traíra. Isso. Traiu seus valores, traiu, se é que tinha valores, se é que tinha valores, mas traiu a nação, se uniu, se uniu, a corja ali do dito centrão. Eu não entendo que exista centrão no Brasil, afinal de contas, afinal de contas, política tem que ter lado. Política tem que ter lado. O Arthur Lira se omitiu muito quanto as prisões que aconteceram nos últimos tempos, principalmente do Daniel Suveira. Mas o que a gente pode dizer mais sobre o Arthur Lira? O Arthur Lira é aquele que conversou com o Lula. é aquele que se associou, preferiu se associar ao PT. Enfim, fez o tomado da cá na reforma tributária e aconteceu o que aconteceu, onde o Brasil se encontra no limbo com esse aumento de impostos advindo dessa reforma tributária que eu entendo que é socialista. O Sérgio Moro escondeu seu voto. O Sérgio Moro escondeu seu voto sobre a ida de Flávio Dino ao STF. Por que escondeu seu voto, Sérgio Moro? Por que escondeu seu voto, Sérgio Moro? Aqui questiono novamente, cadê os 60 milhões do Larapo? Ele acabou prendendo o Lula, mas, por outro lado, saiu de forma traiçoeira do governo Bolsonaro. Isso é, no meu entendimento, imperdoável. Enfim, entendo que Moro foi um Judas na sua saída do governo Bolsonaro. ele fez o que fez, fez o que fez na Lava Jato, mas é preciso separar o Moro juiz do Moro ministro. Agora, ele é selador. Não sei se faz oposição ao Lula, porque, de novo, escondeu seu voto sobre a ida de Flávio Dino ao STF. Ele apareceu rindo com o Flávio Dino. Apareceu rindo com o Flávio Dino. Por que tanta risada Sérgio Moro diante de um comunista que foi indicado por Lula, que acabou sendo preso através de você, Sérgio Moro? Então, assim, a gente entende que o Sérgio Moro tem sido muito desmoralizado, mas de novo, não sei se ele será cassado. Não sei se ele será cassado. O PL tem seus motivos para acionar a justiça. Enfim, o PL tem feito sua parte. Tem feito sua parte no que tange a promoção de Jair Bolsonaro, que se tornou inelegível, não se sabe o porquê. Não se sabe o porquê. Por que que eles dizem sobre Bolsonaro inelegível, associam o Bolsonaro a poder, abuso de poder político, sendo que Bolsonaro, na verdade, tinha a prerrogativa de fazer reunião com embaixadores. Enfim, tirem suas próprias conclusões. De novo, Sérgio Moro traíra, não sei se ele será cassado, é provável que não, mas fica a minha crítica, fica a minha crítica ao Sérgio Moro, afinal de contas, ele conduziu muito mal, muito mal, o Ministério da Justiça enquanto ministrava, enquanto ministrava no governo do presidente Bolsonaro. Enfim, tirem suas próprias conclusões, enfim, é isso, não vou me delugar muito mais aqui sobre o assunto. Tá ok, meus amigos, então inscreva-se, compartilhe, dá aquele like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento, lembrando que nós temos lá nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira a partir das 19 horas, palavrinha aqui do Senhor Jesus Cristo, um pequeno trecho aqui de uma palavra que está lá no Salmo 101, versículo 1. Continuarei, continuarei, cantarei, cantarei misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Tá? É mais ou menos só um trechinho, está no Salmo 101, versículo 1. Se inscreve, compartilhe, vamos aqui, vamos. Vamos aqui ao último tema desta live, mesmo inelegível, Bolsonaro lidera a pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná. Vai ver no Brasil. O novo levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas revelou um cenário de empate técnico na corrida presidencial entre Jair Bolsonaro e Lula. De acordo com o resultado divulgado nesta quinta-feira, Bolsonaro leva uma vantagem de 37,1% das intenções de votos, enquanto Lula segue com 35,3%. aqui fica a diferença, né? Fica a diferença de 2,2 pontos percentuais. Ambos estão tecnicamente empatados, né? Dizem, né? Dizem essa pesquisa aqui, né? Além dos principais nomes, a pesquisa incluiu outros candidatos, né? Não vou cita-los aqui, né? Não cabe, não cabe, assim, se delongar aqui sobre os nomes que foram cogitados nessa pesquisa, né? Em um cenário de disputa direta entre Bolsonaro e Lula, a pesquisa mostra uma diferença mínima de 0,1 ponto percentual com Bolsonaro à frente, com 41,7% contra 41,6% de Lula. O Instituto explorou ainda 14 cenários sem a presença de Bolsonaro, dos quais Larapio Larapio esteve à frente, né? Em todas as possibilidades apresentadas, né? Enfim, eu não queria ler isso, mas, enfim, cheguem suas próprias conclusões, né? Mas o cenário sem Bolsonaro, né? Assim, é improvável, né? A gente conta com ele em 2026 e, logicamente, em 2030 também, né? Enfim, mesmo inelegível, Bolsonaro lidera pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná, matéria do jornal Hora Brasília. Enfim, pode mostrar a matéria e seguiremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Matéria tá aqui, Hora Brasília. Mesmo inelegível, Bolsonaro lidera as pesquisas em todos os cenários, em todo o Brasil. Tá ok? Contra o Larapio. Tá ok? Matéria, Hora Brasília. Tá ok, meus amigos? Mas, vamos lá. Eu vou lá questionar, vamos direto, questionar a pesquisa. O que é? Mínimo? Não. Tá alguma coisa errada com isso aí, né? Nós mudamos a história do Brasil. Hoje, nós não estamos em 2022. Nós estamos em 2024. Não é verdade? O Lula tá com um ano e meio no governo. O que é que ele fez? Nada. Enquanto isso, o Bolsonaro anda por todo o Brasil. Em todo o cenário que ele passa, por onde ele passa, ele enche auditório, ele enche campo de futebol. E aí? Agora, um cara que fica, olha só como essa pesquisa tem algo de muito errado. Não bate. Não bate. Tá? Mesmo o Bolsonaro com esse na frente, eu acho que a distância era muito grande. Muito maior. Mas, vamos respeitar? Eu não acredito muito em pesquisa. Eu acredito no que o olho do povo humano vê. O Bolsonaro botou mais de um milhão de pessoas na Paulista. Entendendo? O Bolsonaro teve aqui no Estado do Rio, levou milhares e milhares de pessoas no Estado do Rio de Janeiro. O Bolsonaro teve na Bahia, levou milhares e milhares de pessoas a auditório. Voltando ao Rio de Janeiro, Bolsonaro teve aqui no negócio do PL. Teve no PL e teve no evento do Ramagem. Milhares de pessoas lá no clube, lá onde ele fez o evento. Onde teve o evento do PL. Bolsonaro, agora, voltando ao Goiás. Essa semana teve a filiação do senador que saiu do PSDB que o PSDB foi embora, né? Ó, PSDB, foi bom te conhecer e não seja mais esse PSDB que vocês usaram aí o povo como manobra dizendo que vocês eram de direita. Não mente mais, fale a verdade. Dizendo que eu sou de direita, tá aí. Quando se fala mentira, o mesmo caminho é do PT. Tá indo, tá indo pro limbo. O PT tá indo pro limbo, tá indo pro limbo. O caminho é o mesmo. Não minta pro povo. O povo não admite. Quando o povo descobre que tá sendo enganado como o PT, PSDB, enganaram o povo o tempo todo. Aquele teatro da tesoura dizendo que um era de direita e um era de esquerda. Fernando Henrique Cardoso, Aécio Gomes, Aécio Neves é tudo a mesma coja. Mentindo o tempo todo pro povo brasileiro. Tá vendo? Mentindo pra população. Aí o PSDB tá aí, Se abrigaram lá dentro, não foi presidente, depois tiraram a presidência. Ninguém sabe mais quem é o PSDB. Acabou. Acabou. Pra ter uma ideia, acho que ele não tem mais nenhum senador. Acho que acabaram agora. O último foi lá pro PL. Então ele teve lá milhares e milhares de pessoas lá. No evento. Tá aí os vídeos, tudo pra comprovar. Vamos lá. Agora ele tá em Santa, que foi pra Santa Catarina passar a Páscoa lá. Deve tá por lá ainda. Milhares e milhares de pessoas andou até de jetis que acabam de falar aqui agora. Agora ele me perguntou o seguinte, o cara que fica no gabinete mentindo pra população, mentindo, oferecendo abóbora, oferecendo, oferecendo picanha. Porra, pelo amor de Deus. Hoje, tinha que ser classificado o dia internacional da mentira do Lula. que seria a mentira sobre a picanha. O nordestino cansou de tanta mentira, tanta covardia com o nordestino. Isso aí é de uma covardia e tanta. Tanta covardia com o povo brasileiro. Disser que o nordestino ia comer picanha e tomar cervejinha no final da semana. Gente, olha quanto é que tá o preço da cerveja. Eu não bebo, não tô nem aí com quem bebe que se lasca pra lá. Fede, fica pôr, desgaste o dinheiro, fica bêbado, briga dentro de casa, bate com o carro na rua. É tudo isso que a bebida faz. Mas, o cara ofereceu picanha, ofereceu cervejinha. Na hora de aparecer eu lá fazendo uma feira, fazendo propaganda de abóbora. Meu amigo, se eu for no hortifruti comprar abóbora, tá caro, tá 15 reais o quilo da abóbora. Tá de brincadeira. Aqui no Rio de Janeiro tá de dor, é nem entre 12 e 15 reais o quilo da abóbora. Vê quanto é que tá o quilo da batata, o quilo da cebola. Eu vou no mercado pra fazer compra, eu sei disso. O quilo da cebola deve tá 11 reais aqui no Rio de Janeiro. O quilo da abóbora tá 15 reais. O quilo da cenoura, tá 11 reais. O arroz, 50 reais. Pra ter uma ideia, a fruta, laranja, banana e o hortifo ali, muito caro, tudo caro, tá entendendo? Tudo caro. O alho, tá 32 reais, não tem brincadeira, rapaz. O alho que você comprava no governo Bolsonaro a 7,99, 10 reais. Nem no tempo da pandemia pagamos um alho tão caro quanto tá agora. e o alho é essencial ali pra dar aquele gosto na comida, pra ficar gostoso. E aí, vem os caras achando que tão abafando, mentindo a aboração. A economia só tá melhor por causa do Campos Neto lá no Banco Central. ainda é restido o governo Bolsonaro. Porque se não for, se tivesse outro presidente do Banco Central, o Brasil tava falido, meu amigo. Porque esses caras, olha só que eu vou te falar, olha só, uma notícia urgentíssima aqui. Acabamos de receber essa notícia aqui. Os Correios deram prejuízo, Caixa Econômica deu prejuízo, Banco do Brasil deu prejuízo, todas as estatais deram prejuízo. Por quê? Nos últimos anos. em 2021, 2019, 2020, 2020, cara, ele provou que o Brasil pode ser muito melhor com o tipo de governo de Jair Bolsonaro. Não com esse lixo que tá aí. Não com esse governo que tá aí. Que o Lula, até agora, não apresentou porcaria nenhuma de nada. Tá com prejuízo na Caixa Econômica, prejuízo no dos Correios, prejuízo no Banco do Brasil, tá tudo isso. Prejuízo na Petrobras, que eles não estão querendo pagar o dividendo das pessoas lá. Tá tudo assim. Enquanto isso, o presidente da Petrobras passeando de avião pra cima e pra baixo. Porque, ser presidente de estatais, presidente da Petrobras, é melhor do que presidente da República. Ganha muito mais. Tá dizendo? Mais. O cara colocou ele lá, é cargo de amigo do amigo dele, tá tudo certo. Então, vai vergonhoso o que estamos passando no nosso país, no nosso Brasil, varonil, com a Petrobras e gasolina caro. Hoje, gente, hoje, segunda-feira, 4% de aumento no preço dos remédios. Tá? Esse é o governo que você que está me olhando agora, que fez um erro e fez. Mas, nós estamos aqui. Não desistimos do Brasil. Estamos aqui. Não temos ajuda de governo nenhum, porque nós não precisamos disso. Precisamos dos colegas, dos amigos daqui do canal que ajudam a divulgar nossos vídeos que querem ver mais pra longe, dando um like, dando uma ajuda lá no Pix da gente. É isso. inscreva-se, compartilhe, dá aquele like. Temos live nesse canal de toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir da 19h. Tá ok? Inscreva-se, compartilhe. Vamos lá. Exato. Não sou muito de acreditar em pesquisas, mas, ainda mais sendo uma pesquisa que tem uma vantagem do Bolsonaro de só 2,2 pontos percentuais, não cogito um cenário sem Bolsonaro, afinal, por que ele se tornou inelegível? Era a prerrogativa do presidente na época fazer reunião com embaixadores, no horário que ele bem entendesse. No horário que ele bem entendesse. Outra, por que Bolsonaro inelegível e lula elegível? É reflexo dessa inversão de valores promovida pelo desgoverno do PT atualmente, onde o certo vira errado, o errado vira certo. inclusive, presta o meu e-pude a essa inversão de valores, mas a gente torce pela elegibilidade do Bolsonaro e que Lula seja preso imediatamente, pois precisa responder pelos seus crimes. Afinal de contas, ele foi solto através de uma manobra do STF. Foi solto através de uma manobra do STF. Fato é que o Lula sequer deveria ser candidato. Ele deve estar comemorando o dia dele. Afinal de contas, Ninti está no DNA do Larape. Cadê os 60 milhões do Larape? Cadê a picante? Cadê o cumprimento das promessas por parte do Lula? não se vê. Eu dizia que pela primeira vez as pessoas estavam irritadas com o político cumprir com suas promessas, que é o caso do Bolsonaro. Agora as pessoas estão irritadas com um político entre aspas que não cumpre com o que fala. que não cumpre com o que diz. Que é o caso do Lula. Que, de novo, sequer deveria ser candidato. Deveria estar preso. Não solte na política. O que o Lula faz na política? A gente se questiona muito sobre isso. A gente se questiona muito sobre isso. Enfim, dizer novamente que eu não acredito muito nessa pesquisa, afinal de contas, entendo que Bolsonaro se tornará elegível novamente. Se tornará elegível novamente e ele lidera com uma margem muito maior do que essa apresentada. Afinal de contas, estamos falando de um líder político muito influente que deixou um legado que deixou um legado. Levou água para o Nordeste, criou PIX, concedeu mais de 400 mil títulos de propriedades rurais. enfim, Bolsonaro deixou um legado deixou também um legado de ministros que são escolhidos ali, ministros que na verdade são militantes. Para que 38 ministérios? A gente se questiona muito, para que 38 ministérios? Por que transformar o Ministério da Economia em Ministério da Fazenda? Tirem suas próprias conclusões, mas assim, Bolsonaro inelegível era prerrogativa do presidente da República fazer a reunião com embaixadores. Por que Bolsonaro inelegível? Sinceramente, não há justiça no Brasil advinda desse STF ou basicamente desse TSE. Afinal de contas, um ministro do STF pode presidir o TSE. Por que essa condição? Por que um ministro do STF deve presidir o TSE? Para mim está errado. Para mim está errado. Mas estamos no Brasil onde se existe o TSE. O TSE deveria ser extinto. Deveria ser extinto. Mas por que existe o TSE? Somente no Brasil existe essa instituição. Instituição que a quem serve? Serve muito mais o PT do que propriamente a direita. servem propriamente muito mais o PT do que o Brasil. Em suma, resumidamente. Enfim, sigam as suas próprias conclusões. Não acredito muito nessa pesquisa do Paraná, do Instituto Paraná, mas prestar meus parabéns aqui ao presidente Bolsonaro por continuar no cenário político. Afinal de contas, ele está indo adiante sobre diante de adversidades atuais. Enfim, sigam as suas próprias conclusões. parabéns ao presidente Bolsonaro e presto meu repúdio ao LARAP, que sequer deveria estar preso e não solto na política. Enfim, tirem suas próprias conclusões. Enfim, é isso. Não vou me delugar muito mais aqui sobre o assunto. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento, live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19h. então vamos para as últimas notícias e daqui a pouco a gente encerra essa live aqui. Tá ok, gente? A semana está só começando aqui. Vamos para as últimas notícias aqui, que saiu agora à noite no jornal. Tranquilo? Exatamente. Vamos aqui às últimas notícias, né? Advogado Daniel Silveira pede que Moraes seja preso. Advogado Paulo Faria enviou solicitação à PGR nessa sexta-feira. Nessa última sexta-feira. Glória a Deus. Exatamente. no dia da mentira STF divulga campanha contra fake news. Vai vendo Brasil, vai vendo. No dia da mentira o STF divulga campanha contra fake news. Quer dizer... É um tapa na cara do povo, né? É vergonhoso, né? É vergonhoso. Dia do Lula, né? Dia do Lula fica entre os assuntos mais falados das redes sociais no dia primeiro, né? No dia primeiro. De abril. Exatamente. No dia de abril. No caso hoje, tá vendo? Exatamente, né? Fica do assunto mais comentário. ele mentiu sobre a picanha, ele mentiu sobre a abóbora, ele mentiu sobre a cervejinha, ele mentiu tudo enquanto foi fora, ele mentiu. Então, hoje, nada mais, nada menos, porque é o dia do larápio. O cara que mentiu para a população, principalmente para o nordestino, para o pessoal da Bahia, para o pessoal do Nordeste Maranhão, essa galera aí que acharam que estavam votando para ganhar a cervejinha e a picanha e se lascaram, tá ok? É, e para finalizar aqui, né? Temos aqui uma matéria sobre Bolsonaro, né? Que tirou o político de palanque, né? E falou que não é comício, né? Não é comício o que ele tem feito, né? O que ele tem feito, né? Enfim, tirou as suas próprias conclusões, né? Bolsonaro aqui sempre sendo leal aos seus valores, né? Aos seus valores, né? E por mérito, foi presidente, Aliás, continua sendo presidente, né? Exercendo ali seu... Cumprindo com nossas leis, né? Enfim, tirou as suas próprias conclusões, A matéria que está no jornal Terra Brasil Notícias, para a gente fechar com essa live, logicamente, com chave de ouro. Tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se, compartilhe, temos live nesse canal de toda segunda, quarta, sexta-feira, descrição do vídeo. Tem um pixo que você pode ajudar o canal, as contas do canal, você pode ajudar o canal que você não se arrependerá, tá entendendo? Então, 10 centavos, 15 centavos, 1 centavo, 1 real, qualquer valor nos ajuda a crescer cada vez mais e levar essas informações são mais longe. Afinal de contas, nós não recebemos dinheiro de governo, a gente faz aqui por conta própria, com força do nosso negócio, que é o Brasil no Ponto, TV Brasil no Ponto News e Bolsonaro News. Escreve e compartilhe, gente, voltamos na quarta-feira, tenha uma noite abençoada, no nome de Jesus, uma semana de bênção, uma semana de paz, de tranquilidade, a Páscoa, não foi, teve muita coisa, muitas coisas, coisas que aconteceram aconteceram aí no Brasil em relação a acidentes, essas coisas tudo, mas olha, está aqui, Bíblia Sagrada foi o tema essa semana, semana do aniversário de Jesus Cristo, é muito importante. Exatamente. Está ok, voltamos na quarta-feira, tenha uma noite abençoada, Jesus, uma semana de, só de coisas boas na sua vida e na sua família. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, valeu. Veja para a gente, assista nossos vídeos nas plataformas do Facebook, Telegram, todo mundo. Tenha que compartilhar, boa noite a todos.